Eu agradeço a Deus pela minha vida e pela missão de estar na frente do Executivo Federal. Missão essa que veio pelas mãos de pelo menos 58 milhões de brasileiros. O Brasil vive um momento ainda difícil. Vocês sabem o que está em jogo. Eu costumo dizer, não queiram a minha cadeira. Lá é um local de muitas agrotas, principalmente quando se quer fazer a coisa certa. Como militar, juntamente com o Jornalino, juramos dar nossa vida pela pátria. Como cidadão e chefe do Executivo, juramos dar a minha vida pela nossa liberdade. Aqui em Brasília, poucos podem muito, mas nenhum, nenhum deles pode muito. Temos um norte, temos um compromisso. Não podemos esquecer o nosso passado. Porque aquele que esquece o seu passado está condenado a não ter futuro. Os mais jovens podem não conhecerem. Os seus pais e avós têm a obrigação de mostrar para eles para onde o Brasil estava indo. Bem como, como vivem os jovens em outros países, como por exemplo, a Venezuela. Há pouco estávamos à beira da vida. Quis algo lá de cima que abrisse a minha mente. Não vou voltar muito ao tempo. Tem um vídeo meu, no YouTube, de novembro de 2014. Onde eu estava na Academia Militar das Agulhas Negras, por ocasião da declaração de esperanças de aproximadamente 400 jovens. Em três minutos, novembro de 2014, eu falei como seria 2018. Inclusive, pela possibilidade de ser assassinado. Aqui, um clima meio de festa, mas de muita responsabilidade. Em novembro de 2014, sozinho, algo me tocou e eu decidi disputar a presidência da República. O que me doveu buscar aquele objetivo foi uma reeleição de uma pessoa que não tinha qualquer carisma. Que a gente não consegue entender como teve dentro do TSE tanto o voto. Quis o destino que viesse o impeachment. O meu voto, como praticamente todos os parlamentares falaram, foi o que mais marcou. Eu não podia deixar com um velho amigo que lutou por democracia, que teve sua reputação quase destruída, sem deixar de ser citado naquele momento. A história não se pode mudar. A história é uma só. E ela foi benéfica conosco. E aquela pessoa eu tinha, por dever de inconsciência, apresentada. Quis a história que no dia meia-bústria de setembro de 2018, eu quase fui fevereiro de morte. Imaginem o Brasil, se o segundo lugar, em 2018, hoje fosse o presidente. Vocês sentiram, ao longo da pandemia, o gosto da ditadura. Onde alguns chefes de executivo, em especial estaduais, tiraram o direito até de ir e vir de vocês. Obrigado a ficar em casa. Muitos informais trabalhavam durante o dia para levar um prato de comida à noite para sua casa. Muitos queriam que o chefe de executivo assumisse uma posição. Isso que nós passamos, onde lamentamos todas as vozes, serviu de aprendizado a vocês, no tocando a responsabilidade, para indicar aquele, para os vários cargos que vocês querem que os represente. Vimos omissões, vimos ações nefastas. O mundo está conectado. Nós sofremos aqui o que se faz a 10 ou 20 mil quilômetros de distância. O Brasil, na minha pessoa, enquanto presidente, não fala mais por mim, fala por vocês. Não é mais o que eu quero fazer. É o que eu posso fazer, de acordo com o sentimento de cada um de vocês. Eu vou dizer para vocês agora, uma pesquisa mentirosa, publicada mil vezes, não fará o presidente da República. Todo poder emana do povo. Mas, agora o mais não é da imprensa, o mais é do menos. Mas, nós temos que ter lideranças certas. O povo é a parte mais importante destes do acento. A segunda parte mais importante sou eu, são os governadores, prefeitos, senadores e deputados. Ao longo destes três anos, onde sofremos as consequências econômicas da pandemia e outros efeitos adversos, alguns próximos de mim. Falavam, se complicar, eu vou mudar para um país de lado norte. Não se esqueça de uma coisa. Esse país mais do lado norte, está ficando complicado de me ver lá para mim. Essa terra é a nossa terra. Não é uma luta da esquerda contra a direita. É uma luta do bem contra o mal. E nós vamos vencer essa luta. Porque eu estarei sempre na frente de vocês. Vocês nos fortalecem. Vocês nos dão ânimo. Vocês nos encorajam. O evento aqui hoje, e temos à frente, ou pelo partido, Valdemar da Costa Neto, é o movimento, onde nós nos somamos aos outros partidos, como progressista, republicano, trabalhista, entre outros, na busca de somar força para bem-administrarmos o nosso prazer. Vocês sabem que eu vivi o milagre da vida. Poucos aqui sentiram ou passaram por isso. Ele tem uma missão para cada um de nós. Talvez, entre todos aqui presentes, a missão mais experiência seja a mim.